Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai e Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai e vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada até nos finais de semana. Todo dia sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e na Topeque. Coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês. Faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Olá. Criada pelo governador Elmano de Freitas, a Secretaria do Trabalho tem como missão promover e coordenar as políticas do trabalho, do empreendedorismo e da economia solidária aqui no Ceará. Portanto, é um eixo fundamental para toda e qualquer política de desenvolvimento, base para os sempre urgentes e necessários crescimento do emprego, da renda e da inclusão social da nossa população. A frente da pasta está Vladson da Silvia Viana, que já tem ampla experiência como gestor de políticas públicas, apesar de jovem. Vladson já esteve à frente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, órgão responsável pela execução do sistema público de emprego no Estado, como também dos programas Ceará Crede e Mais Empregos Ceará, iniciativas para a inclusão produtiva por meio do trabalho e da renda. O secretário também atuou na formulação de diretrizes para a criação de políticas públicas destinadas à juventude, como gerente de projetos no gabinete do governador, bem como integrou a coordenação do pró-jovem campo e urbano. Vladson Viana teve passagem pela Esfera Federal em Brasília, quando ocupou a função de chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde e como diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Vladson, muito obrigado por sua presença aqui em um dos estudos da Casa de Vovó Dedé. E eu imagino o desafio, o Vlad só há pouco falava do desafio, que é tocar uma instituição com a dimensão da Casa de Vovó Dedé e com as responsabilidades que ela assumiu. E eu diria o mesmo para você em relação a algo que é absolutamente determinante quando se pensa em Ceará. Um estado ainda pobre, com uma população em boa parte muito necessitada de trabalho e renda. E é exatamente aí onde entra a pasta, uma pasta que foi reformulada e nessa reformulação o secretário Vladson é o primeiro a tocar a pasta. Por falar em desafio, é exatamente esse ponto que eu quero abordar para a gente começar a nossa conversa. Estamos conseguindo dar as respostas necessárias, secretário, nesse campo da geração do emprego e da renda? Bom, primeiro, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Resumir aqui minha visita à Casa de Vovó Dedé com uma palavra, inspirador. Fiquei muito feliz de conhecer e realmente parabenizo a toda a direção pela ousadia de dar conta de um projeto tão ousado, desafiador como esse. E nessa, foi uma honra que quando o governador Elman nos convidou para assumir a secretaria do trabalho, que é recém criada, criada na reforma administrativa do início do governo Elmano. E a primeira coisa que, a primeira questão que para mim foi fundamental, nós vimos de um momento em que o Ministério do Trabalho e Emprego foi extinto em 2019. Nós tínhamos anteriormente a flexibilização das leis trabalhistas. Então, um desmonte das políticas de trabalho no âmbito nacional. E o governador manteve, alinhado com o governo Lula, essa ousadia de que o governo Lula recriou a pasta do Ministério do Trabalho e Emprego. E aqui nós criamos a Secretaria do Trabalho. Isso depois de... A última experiência de Secretaria do Trabalho, Fábio Campos, foi no governo Lúcio Alcântara entre 2003 e 2006. Então, de 2007 até 2022, ela sempre estava vinculada, no primeiro momento, à Secretaria de Proteção Social, que tem uma política estruturante, que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E depois, o amigo Maia Júnior liderou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, nesses dois momentos, a política de trabalho era meio que acessória, porque você estava em duas políticas muito estruturantes. E eu costumo brincar o seguinte, a política de trabalho, ela nem é uma política de assistência e nem é uma política de desenvolvimento econômico. Ela é uma ponte entre as duas, entre as duas políticas. É verdade. Até porque, eu gosto sempre de fazer esse debate, o trabalho, a renda é um determinante social, ainda mais no modelo de sociedade que nós vivemos. Por mais que a gente tenha ali um conjunto de direitos e garantias constitucionais, no nosso cotidiano, nós ainda consumimos, compramos esses direitos e garantias. Estou falando de moradia, estou falando de acesso à saúde, educação. Então, a qualidade do acesso a esse direito depende de estar atrelada à renda que o cidadão tem, o cidadão e a cidadã tem. Então, é uma política estratégica. Hoje, as pesquisas que são divulgadas apontam como trabalho, renda, como sendo uma das demandas mais sentidas pela população. Então, foi com muita honra, mas com muita clareza do desafio que nós assumimos essa pasta, no início de 2023, para dar conta disso. E nós temos atuado em algumas frentes, como você bem colocou aí na leitura inicial. Uma primeira, de fortalecimento do sistema público de emprego. E aí... O que é que é exatamente o sistema público de emprego? Pronto. Pronto. Afinal, a maioria dos empregos acaba sendo gerado pela iniciativa privada, não é isso? Sim. O sistema público de emprego, que é o CINE, inclusive, isso está regulamentado na organização internacional. Ah, você estava falando do CINE, então. Ah, ok. Nesse sentido, ok. O que é, você tem desde a qualificação profissional, estágio, aprendizagem e a intermediação dessa mão de obra para o mercado de trabalho. Então, o CINE no Ceará, o Sistema Nacional de Intermediação do Emprego, ele tem por objetivo fazer uma análise, uma prospecção da demanda do mercado de trabalho, o que é que o mercado de trabalho precisa de mão de obra, oferta uma qualificação para intermediar esse profissional para o mercado de trabalho. Então, um eixo prioritário nosso é o CINE, que é o nosso Sistema Público de Emprego, e que é o Estado do Ceará, uma referência. Eu me orgulho muito de ter participado, ter presidido o IDT, que é uma instituição que é referência nacional. O Estado do Ceará, o Sistema Público de Emprego, o CINE do Ceará, é o segundo melhor CINE do país, só perde para o Estado do Paraná, atende 700 mil pessoas por ano, capta 80 mil vagas no mercado de trabalho e conseguiu colocar, só no ano de 2023, mais de 55 mil trabalhadores no mercado de trabalho formal. Então, isso é um resultado importante, é uma política pública de muita relevância para a sociedade cearense e que nós temos tentado aprimorar com tecnologia, com gestão de informação, aprimorando acesso à base de dados nacionais, como o CAGED, cruzando essa base de dados nacional com bases locais. Então, hoje a gente tem aí os Big Data, os Machine Learning, que é ferramenta de tecnologia de formação, que nos possibilita, por exemplo, ser mais assertivo, qualificar para onde há necessidade daquela mão de obra. Então, aprimorar o sistema público. E quais são os mecanismos dessa de formação? Bom, vocês identificam as demandas em diversos setores, não é? Na área de serviço, na área de industrial, comércio, enfim. E a partir disso, dessa identificação, que é onde é que entra o trabalho da secretaria? Secretaria, hoje o Estado do Ceará tem ações de qualificação profissional em várias secretarias. proteção social, educação, até mesmo na administração penitenciária. Então, nós subsidiamos as informações de onde estão e em quais ocupações você tem maiores demandas no mercado de trabalho. E isso, o Estado oferece hoje mais de 25 mil vagas de cursos de formação inicial e continuada. Então, isso qualifica essa intervenção, melhora a intervenção dessas políticas, torna mais assertiva. Então, esse é o nosso, hoje, um foco, um eixo que nós temos atuado na secretaria, para que nós possamos aumentar a empregabilidade no Estado do Ceará, principalmente a empregabilidade formal, porque nós ainda temos um alto índice de formalidade no Estado do Ceará. E esse alto índice de formalidade, além de precarizar a relação de trabalho, puxa o rendimento médio do trabalhador cearense para baixo. Então, o nosso esforço é para ampliar a empregabilidade formal e com melhores salários. Quais são os setores, secretário Valdes, hoje, aqui no Ceará, que mais demandam mão de obra, e que mais demandam e que não tem suficiente? Onde tem pleno emprego? Ou onde falta mão de obra para ocupar os postos? Essa pergunta é interessante porque, primeiro, eu vou dizer uma resposta aqui que a gente, a regra da empregabilidade do Ceará e no país, o setor de serviço é o setor que mais demanda. A cara de Fortaleza do nosso litoral, não é? Isso. E porque também o setor de serviço, Fábio, ele é um setor de suporte. Você tem ocupações do setor do serviço na indústria, você tem ocupação de serviço no comércio, na agricultura, na construção civil. Então, você vai ter ocupações relacionadas ao serviço em todas as demais. Em todas. Ela é um setor de suporte. Ela perpassa, não é? Ela perpassa. E tem também a característica inerente de cada região, de cada estado. O nosso estado, ele é um estado vocacionado para o turismo, é um estado vocacionado para o serviço, é da nossa cultura o atender bem, o prestar bom serviço. Então, isso é um diferencial nosso e que nós devemos explorar. Então, hoje, tudo que você tiver de demanda, principalmente do subsetor do turismo, você tem ocupações, tem demanda. A Brasel aponta que tem demanda, nos aponta que tem demanda para a contratação de profissionais no setor de bares e restaurantes. O setor do turismo, o subsetor do turismo, como um todo, tem muita demanda de profissionais qualificados. Se a gente for olhar o setor de supermercado, que tem expandido bastante, principalmente o atacadista, também tem muita demanda de profissionais. Então, alguns setores. Primeiro, destacar esse grande setor de serviço como o grande impulsionador da empregabilidade. Mas aí, outra coisa que eu considero fundamental quando a gente vai discutir empregabilidade, você tem que olhar para o território. O que serve, eu não tenho uma fórmula mágica, uma fórmula única. O que serve para o Cariri, que é uma região metropolitana, não serve nem para a região metropolitana de Fortaleza, não serve para Sobral. Os investimentos são outros, os empreendimentos. Então, isso a gente precisa considerar. E também as políticas de indução econômica que o Estado faz, as políticas de desenvolvimento econômico. O Estado tem uma política de atração de investimentos que eu considero importante, que é robusta. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem o FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, que gera milhares, centenas de milhares de empregos a partir de uma política de incentivo fiscal. E nós temos hoje uma agenda de transição energética para falar em novas tecnologias, novos empregos. Nós temos uma agenda de transição energética que tem crescido no Estado todo. Eu não vou recordar o mês agora, mas teve um mês que o município cearense, que o terceiro município cearense que mais gerou postos de trabalho, num mês específico, foi a Baiara. A Baiara é uma pequena cidade do Cariri, deve ter em torno de 10 mil habitantes. E só ficou atrás de Fortaleza e Maracanau. Mas o que era? O investimento de uma empresa estrangeira, chinesa, uma grande usina solar, que estava gerando ali 1.800 postos de trabalho. Então, esses aspectos são fundamentais quando a gente pensa política de empregabilidade. Se você imaginar uma cidade de 10 mil habitantes que gera 1.800 empregos ali para uma usina de energia solar, você vai ter que qualificar, você vai ter que tirar gente da agricultura, você vai ter que tirar gente do serviço, você vai ter que tirar gente de outros lugares para poder atender aquela demanda. O impacto disso se dá em diversos setores, até nessa compreensão do que é o Ceará. Eu me lembro que quando comecei fazendo o anuário do Ceará, retomando o anuário do Ceará, ainda lá pelo Grupo Povo, eu fui ver todas as capas anteriores dos anuários, que é uma publicação muito antiga. E na década de 50, 60, era aquela velha jangada de seis paus, um sol a pino, uma terra, um rio seco com a terra rachada. Como mudou essa ideia de Ceará agora? Agora você vai, 1.800 empregos, numa pequena cidade do Ceará, onde provavelmente a cultura original deve ter sido do gado, do couro ou coisa parecida, e que de repente com uma usina vinda da China para cá, com 1.800 empregos. Isso muda o perfil em vários sentidos do Estado. E cria também toda uma rede de consumo. Você vai ter mais pessoas empregadas com renda, então você vai demandar a construção civil, vai demandar os serviços, vai demandar o comércio. Esses 1.800 empregos gerados aí, por exemplo, para a gente ter clareza quanto a isso, foi na construção ou no funcionamento da empresa? Todos os empreendimentos de transição energética, que são empreendimentos de alta tecnologia, eles têm uma curva de empregabilidade que é maior na sua implantação e diminui, vai ali para um nível menor na sua manutenção. Mas, ainda assim, um profissional que é qualificado ali para a manutenção de um painel solar, ele depois sai de uma planta industrial de painel solar e vai começar a fazer implantação, manutenção de painéis residenciais. Residenciais, isso mesmo. Isso muda a característica daquele comércio local. Então, o legado disso, o resultado disso é muito importante para a economia cearense. E os estímulos, você já falou, do FDI, a Secretaria do Trabalho entra onde, por exemplo, nesse processo especificamente, lá você precisa ter mão de obra com alguma qualificação para lidar com uma fazenda de energia solar. A Secretaria do Trabalho entra num momento como esse? Sim, como articuladora, uma mediadora. Eu costumo brincar muito com o secretário Salmito, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que trabalho e desenvolvimento econômico são irmãs siamesas. Então, a gente está ali sempre caminhando juntos, estabelecendo parcerias. Tanto que, no início, eu disse aqui que pensar em desenvolvimento passa necessariamente por essa... Isso. Então, são irmãs siamesas. Então, ele tem feito muita cooperação, muita intersetorialidade para que nós possamos atuar. E aí, o governador Elmano, pessoalmente, tem priorizado projetos de qualificar para preparar para que os postos de trabalho, sejam na construção, na manutenção, sejam as ocupações de menores salários, até mesmo as de melhores salários, sejam ocupadas por trabalhadores cearense. Então, toda uma oferta envolvendo as universidades, os institutos de tecnologia, tem que ser criada uma rede para a qualificação para a transição energética no Estado do Ceará. Secretário, a gente está em ano eleitoral e eu tenho visto críticas ao percentual, à quantidade de geração de empregos aqui no Ceará, inclusive pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. Bom, estamos gerando aquém do que deveríamos e eu gosto sempre de comparar, comparativamente com os nossos vizinhos, como é que estamos? Bom, Fábio, excelente a sua pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Primeiro, esse debate, desde o início, por se tratar de uma demanda muito sentida para a população, tem sido abordado por algumas lideranças, inclusive pelo atual prefeito e pelo ex-prefeito, eu considero sem o cuidado necessário. Por dois motivos. Primeiro, a trajetória de empregabilidade do Ceará é crescente. Mês a mês nós temos crescente no emprego no Estado do Ceará. Ah, Vlad, mas teve um mês negativo, teve aspectos temporários, sazonais, conjunturais. Você tem todo início de ano, pode pegar a série histórica, comparar Fortaleza, Ceará, o país, o comércio vai ter baixa no emprego, porque ele deixou de ter a demanda. Então, mas no ano, no somatório do ano, os saldos são positivos, com exceção da pandemia. E o nosso estoque de carteira assinada, ele hoje, quando eu digo estoque, é o acumulado, o conjunto de carteiras assinadas hoje no Estado do Ceará, ultrapassa 1 milhão e 300 mil carteiras assinadas. Então, o Estado do Ceará vem numa trajetória de crescimento constante da empregabilidade. E aí, então, para primeiro dizer que o Estado do Ceará gera emprego, tem gerado oportunidade, tem crescido a sua economia e, com isso, mais empregos formais têm sido gerados. Outra informação que eu considero, não, falsa, que tem sido espalhada aí por lideranças vinculadas à gestão municipal, é que Fortaleza carrega o Estado do Ceará nas costas, quando diz respeito à empregabilidade. Esse discurso, ele é no mínimo arrogante, para não dizer falso, porque ele não considera... Fortaleza não é uma ilha, não está isolado, não é hermético. O governo do Estado do Ceará é gerador de postos de trabalho na capital. O conjunto de serviços que são demandados, o conjunto de investimentos públicos e privados gerados, atraídos, geram postos de trabalho na capital. O conjunto é até, assim, desrespeitoso com o conjunto dos municípios. Todo município do Estado do Ceará, de 184 municípios, consome produtos de assessoria jurídica, contábil, construção civil, que os escritórios, as sedes administrativas da empresa, em sua grande maioria, estão sediadas em Fortaleza. Então, primeiro, é até contraditório dizer que o Estado do Ceará não está gerando emprego, quando está, e diz que Fortaleza carrega o Ceará nas costas, quando não é verdade isso. Então, mas agradeço essa oportunidade e o nosso empenho, nossa dedicação é para que o Estado do Ceará gere cada vez mais oportunidade. Nós sabemos que tem desafio. Nós temos uma força de trabalho de 4 milhões de cearenses e temos 1 milhão e 300 mil carteiras assinadas. Então, nós vamos precisar de outras estratégias, e por isso que o governador Elmano colocou a agenda do empreendedorismo, a agenda da economia solidária, como outras alternativas para a empregabilidade do povo cearense. 4 milhões de mão de obra ativa? Sim, sim, força de trabalho. Força de trabalho. Segundo a PNAD, do IBGE. Então, dá para ter uma medida de quanto é informal disso aí? A PNAD apresenta que nós temos hoje, considerando todos os tipos de vínculo, quando a gente olha para a força de trabalho ativa, nós temos uma informalidade acima de 50%, que é algo que é estrutural, que não é de hoje, é de muito tempo, mas que é uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Nós vamos conseguir resolver isso só para empregabilidade formal? Não. Nós precisamos continuar fortalecendo, atraindo investimento privado, garantindo, mantendo investimento público, porque o investimento público é indutor, mas nós vamos precisar também pensar outras alternativas. Quais são essas outras alternativas? O empreendedorismo é um deles importante. Hoje nós temos mais de 600 mil CNPJs ativos como MEI, Microempreendedor Individual. Então, precisamos fortalecer uma estratégia, além da formalização, produção, comercialização e crédito para esses empreendedores. E com isso nós vamos gerar renda e, consequentemente, dignidade para o nosso povo. Bom, secretário, eu acho que havíamos estabelecido um tempo, que hoje é excepcionalmente um pouco mais curto, o Fox coloca. Acho que tem muito o que conversar sobre isso, é extremamente importante esse tema. Como eu disse aqui no começo, nós precisamos avançar e com rapidez na área do desenvolvimento econômico, que, por consequência, na área de geração de emprego e renda, uma coisa está absolutamente ligada a outra. Mas faremos isso em outra oportunidade. Espero que, para breve, deixe aqui um minuto final para a sua fala final também, secretário. Eu agradeço, Fabio Campos, a oportunidade de dizer para você que o esforço da Secretaria do Trabalho é trazer essas soluções para que nós possamos aumentar o rendimento médio da população cearense, aumentar o acesso ao mercado de trabalho formal e ao empreendedorismo. Só para fechar, para deixar aí uma manchete para a nossa próxima conversa... Fique à vontade. Nós temos hoje uma política de microcrédito orientado, que é o Cearacred, e o governador sancionou, no final do ano passado, a criação de uma agência de fomento. E essa agência de fomento vai ser um importante instrumento para fortalecer o empreendedorismo do trabalhador cearense. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Este ano teremos uma grande oportunidade. A época de chuva não será tão chuvosa assim. E como é que isso pode ser bom, diretor Denguisson? Explica, Chico Cunha. Quando tem menos chuva, o pessoal relaxa. E este ano, nós iremos bater a nossa meta. Se toda família for como essa que ajuda a gente, com certeza. Olha aí, esse vaso sem areia, a caixa d'água destampada. Um pneu cheio d'água descoberto. Agora chega de zumbido e vamos nessa. Somos a Aedes e nada nos perde. Pare o mosquito. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Governo do Ceará. Aedes e nada nos perde. Aedes aedes aegu. Aedes aegu. Aedes aegu. A CIDADE NO BRASIL